Quando tudo vai embora Meu coração por ti chora O meu corpo é um gelo Faltas tu para aquecê-lo Quando estás para chegar Sinto o meu corpo vibrar E o gelo que há em mim Fica num calor sem fim Chega, 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 chega Chega para mim amor Dá-me, 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 dá-me Dá-me todo o teu calor Chega, 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 chega Chega para mim meu bem Calor como o teu calor Não tenho de mais ninguém Chega, 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 chega Chega para mim amor Dá-me, 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 dá-me Dá-me todo o teu calor Chega, 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 chega Chega para mim meu bem Calor como o teu calor Não tenho de mais ninguém Quando estás longe de mim Os dias não têm fim Ando louco de desejo Para sentir o teu beijo Quando estás para chegar Sinto o meu corpo vibrar Amor, a emoção Dentro do meu coração Chega, 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 chega Chega para mim amor Dá-me, 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 dá-me Dá-me todo o teu calor Chega, 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 chega Chega para mim meu bem Calor como o teu calor Não tenho de mais ninguém Chega, 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 chega Chega para mim amor Dá-me, 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 dá-me Dá-me todo o teu calor Chega, 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 chega Chega para mim meu bem Calor como o teu calor Não tenho de mais ninguém Chega, 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 chega Chega para mim amor Dá-me, 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 dá-me Dá-me todo o teu calor Chega, 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 chega Chega para mim meu bem Calor como o teu calor Não tenho de mais ninguém Chega, 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 chega Chega para mim amor Dá-me, 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 dá-me Dá-me todo o teu calor Chega, 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 chega Chega para mim meu bem Calor como o teu calor, não tenho de mais nem garrafa